A cidade do Rio de Janeiro registrou mais de 1.200 casos de M-pox desde 2022. A Caroline Silva tem os detalhes. Oi Caroline, quais os casos registrados? Bom dia. Oi Edu, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Somente este ano a cidade do Rio de Janeiro registrou 119 casos. Em agosto foram 7. Já em 2023 foram 142. Mas o ano com mais registros foi 2022, quando 1.005 pacientes tiveram a doença. Essas informações são da Secretaria Municipal de Saúde. Entre os sintomas da doença estão erupções na pele, semelhantes a bolhas ou feridas, febre, dor de cabeça e dores musculares. Não houve registros de morte durante esse período. Edu. Obrigado Caroline.